Agora prestem atenção nessa história. Aqui no Jornal da Pampa já se tornou comum a gente noticiar casos de assaltos a bancos e roubo de veículos. Infelizmente mais um outro crime tem se tornado cada vez mais frequente no nosso estado. São os casos de pessoas que tiveram os animais de estimação roubados ou furtados. Assim como aconteceu na última quarta-feira em Canoas. Era início da tarde quando um homem de bicicleta se aproxima do portão dessa casa. O suspeito parece fazer carinho em uma cachorrinha que está dentro do pátio. Mas na verdade ele só está ganhando a confiança do animal. Em menos de um minuto o bandido agarra a cadela e puxa ela por cima da grade. O ladrão de cachorro fugiu com o animal. Os donos registraram uma ocorrência policial e agora aguardam por qualquer informação que possa trazer a cadelinha de volta. O caso aconteceu no bairro Colônias, em Canoas. O caso aconteceu no bairro Colônias, em Canoas. O caso aconteceu no bairro Colônias, em Canoas. O caso aconteceu no bairro Colônias. 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 A CIDADE NO BRASIL